O programa Bom Dia Ministro, Bom Dia Ministra, é sempre muito importante, é uma oportunidade para os ministros e as ministras colocarem quais são as ações que nós temos realizando, interagir com a população, o trabalho com rádio, eu acho que é fascinante e tem um alcance muito significativo, além do trabalho do vídeo, né? Então, o meu balanço é que nós pudemos hoje falar um pouquinho mais do Ministério das Políticas Públicas para as Mulheres e principalmente ouvir o que o Brasil pensa e dúvidas que a população brasileira tem sobre o tema para esclarecer e para conversar. Continuemos na luta. Nós somos guerreiras, nós estamos mudando esse país e não aceite violência. Denuncie, ligue 180.